O Magazine Soraya está com uma promoção pra você agora no final do ano, gente, caprichada! Todos os móveis da loja inteirinha com 20% de desconto, você pode parcelar em até 12 vezes. E você sabe que aqui tem móveis pra casa inteira, pra sala, tem estofados, tem home cheaters, um mais lindo do que o outro. Olha, gente, muitos móveis bacanas, aparadores, mesas de centro, poltronas. Também pra parte de quarto, você encontra uma grande variedade de móveis aqui, gente. Camas, colchões, penteadeiras belíssimas, super elegantes, mesa de jantar. Venha conferir tudo isso aqui no Magazine Soraya, na Brigadeiro Faria Lima, 596, telefone 24080733. É Magazine Soraya, vem pra cá!